O artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente define o período da infância a pessoa com até 12 anos de idade e a adolescência entre os 12 e 18 anos. Muitos menores nessa fase passam por dificuldades, entre elas estão sujeitos a abusos e explorações. A gente faz o atendimento psicológico, o social e o pedagógico da vítima, ou seja, da criança. Mas isso também nós atendemos a família, porque de um modo ou de outro a família acaba sofrendo esse impacto de saber que quem é para proteger acaba agredindo. Além do CREAS, a rede de proteção é composta pela Vara da Infância, pelo Ministério Público, Defensoria Pública e também pelo Conselho Tutelar. Temos várias formas de ser denunciadas. As crianças às vezes denunciam nas escolas, que são, por sua vez, obrigadas a comunicar ao Conselho Tutelar ou à própria polícia. As vizinhas podem denunciar através do DISC-100, que essa denúncia vai chegar até nós e ao Conselho Tutelar, ao CREAS. Em 2017, foram verificados 330 casos. 2018 já está no quinto mês do ano e já foram 117 casos. Dessa quantidade, 42 registros de abusos e 11 explorações. Dessa quantidade, 42 registros de abusos e 11 explorações.